E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Tranquilão e calma Só duas, né? Ainda esperem cê terminar pra você ter mais plato o verso E eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo Só pra você entender cê se atrapalha E cê é pra relembrar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhares! É, caralho! Vamo, porra, vamo! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender cê se atrapalha sem plaza E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que cê é bola? Não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você, ninguém que faça o pão E dá uma vida Vamo, vamo, vamo! Só pra você entenderem agora Nós faz o pão E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Vamo, 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 vamo! Eu fui fazer um coque de canta e minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia dela Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo A atitude esnobre Palmas pra Matara, família! Aquele jeitão! Então Matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rimo Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sinto em frente A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter feito, mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Mas eu tô aqui, eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre em frente Eu não mandei melhor dima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lenta em sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que eu vou passo E toda vez eu piso na uma cara Faço grito e me desgravo Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Aventa seu nível que vem a ver Esquiva na batida Eu pinto de aguda E agora eu apareço do C Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é proceder Tipo de bici que só fica puto Com o progresso dos outros Aventa minha Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Sou MC Também sou artista Como você subiu aqui Botou o nome na lista Você é MC E tá na pista Quem na seu praça é jogador Nunca vai ser comentarista Sem maldade cê nem encaixa Vou te mostrar aqui O seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório Meu parceiro Casa Grande é comentarista Mas também foi artilheiro Mas é que eu não trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima Eu nunca falho Era jogador e comentando Fala merda pra caralho Tudo bem Vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neu Mas na moral É o Apolo que tá rimando Comenta se é o PVC Porque hoje desce pelo cano Se é o PVC Vou te dizer Mas você que falou Seria nível pra debater Se eu sou o PVC Eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol Tem Coca-Cola na favela É a conta da rua de baixo E da de cima na quebrada Você ganhou mas eu preferi Tomar dólar engelada Mas o assunto Não é na bailão Com sangue do Neu rapaziada Dá pra encher quantos copão? Apolo cê vai é um sacrifício Então vai tomar um bolinho Apanha e faz exercício Esse PVC merece vaia Eu não sou e ia manjar Mas hoje eu te afoguei na praia Me afogou na praia Eu tô de pé e resistente O jogo só acaba com o apito demente Então pega a visão Aqui no caminho No Rio de Janeiro é dólar E cê só me ganhou Com seus amiguinhos Independente de corre Títulos, títulos Batalha isso Vira página é o capítulo Mas tem uma regra De quem vem de onde eu venho Primeiro chega lá Depois critica o desempenho Mas eu não tô criticando Amanheceu o frio Antes de 2017 Quantas minas tinha aqui Quanta gente tinha aqui Pra comer na disciplina Então você fala Depois que faz Eu corro pelas minas Eu faço pelos mano Faço pelos negão Eu sei qual é o meu corre A minha situação Esquivo das rimas E das balas Cg se corre pra você Porque eu respeito O seu espaço de fala Então respeita mesmo Cê sabe que esse é o time Cê sabe que você Não aguenta dessa line Desvia de palentão Tudo bem Eu sou cuzão Só que a leve se empoderada Não desvia em punchline Cê não desvia em punchline Mas você tá se desequilibrando Nesse slackline Se garantiu com as meninas Não aprendeu nada por aí Ai não é mulher e homem É MC contra MC É MC contra MC Tudo bem que na moral Por isso que eu tô aqui A aldeia tradicional Passei pela vida em nossa Aqui mano na moral E me subestimarem Mesmo assim cheguem na final Legal você chegou Porque você rima bem Mas esse ataque aí Você direcionou pra quem Nunca desmereci Eu nunca desmereci Mas sem ataca a plateia E não ataca o que tá aqui Eu ataquei Mas ataquei a plateia Nas ideias Quem entendeu o que eu falei Viu que é uma assembleia Eu não desmereci Meu mano aqui na improvisada Só dei rima em dobro Pra quem foi subestimada Tudo bem do que eu tô aqui Aí mantendo aquela voz Tua Aí mantendo a voz Olha que ataca Alegra a Atchua Alegra a Atchua Alegra a Inventil 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 Que ele for, que ele for, que ele for Quero ver, quero ver Só gay E o que mais foi Só gay Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe, depois dessa eu te mando e toma banho Vai então, cê não entendeu, parceiro Por isso que cê me erra, não adianta Mandar um salve, você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Calma, eu vou falar Tu falou que ia me pôr no castão, que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas só acaba minha história Difícil é fazer melhor que a minha É arrogante Mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Mas data mesmo, só conta lá Realmente nosso arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas tá aí, cê não é que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da tua idade Não sei te ensinar a ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser te dou uma dica de freestyle É uma dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom indica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu Abraçaça Eu te indico como sair A porta ser ventinha da casa A ser ventinha da casa Pensa que eu vou falar Cê pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Em boxe tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria perpotência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Bate a nave Enquanto eu faço Tento esse clima Já que esse era o papo Do hunt Não é vacilão Pega a chave Guri Porque eu tô abrindo teu caixão Palmas família